Tem agora que comprar um aparelho da Coreia para medir a glicemia da cidade? Sem tomada de preço, sem nada, meu irmão? Eu estou aqui, estou com os dois, estou com os dois, está ali, depois mais à frente eu vou mostrar. Eu estou diabético há muito tempo, tenho 10 anos. Tem 3 anos que eu adquiri um aparelho desse que eu fosse, sabe? O senhor sabe o que está acontecendo? Eu vou, se quiser eu vou medir aqui, no prédio, não tem problema. Então, o aparelho antigo, ele media, que é esse, aquele médico mais precisando. Esse aparelho precisando de sangue, media nele, realmente. Esse daqui, se der 300, ele vai dar 600. Se der 400, ele vai dar HI. Então, já houve casos aí de pessoas que se manharem. Eu mesmo fui um que se não jogam os cobertores em cima de mim. E não me dá muita açúcar cada vez. Eu tinha morrido, hipoglicemia, porque deu HI, eu tomei insulina baseada no que deu. Foi demais, quase me matou. E tem criança que eu prove, que desmaiou por causa desse aparelho. Então, isso é saúde também, é preciso, é hipertenso, é tudo. A cidade vai matar o povo. O senhor Otomano elegeu para matar o povo. Porque se isso aqui continuar na rede, vai matar muita gente. Jornal TBC Web